E aí gente, beleza? Vídeo de hoje eu vou falar cupons do Casas Bahia passo a passo detalhado como que você pode utilizar cupom aqui no site do Casas Bahia e vários cupons que estão ativos pra poder economizar muito aqui no site lembrando que o link pra poder acessar os cupons vai estar aí na descrição do vídeo cada cupom tem o seu link e pra poder aproveitar é só seguir o passo a passo que eu falo aqui nesse vídeo fora isso também fala as promoções que estão ativas porque são várias promoções pra você poder economizar muito dentro do site do Casas Bahia se você quer economizar, assiste aí o vídeo e confere os links na descrição mas antes quero pra vocês que se você quer cupom desconto, promoção e formas de ganhar e economizar dinheiro em nosso curto alegria que vai estar aqui na descrição do vídeo lá a gente fala cupom desconto, promoção, formas de ganhar e formas de economizar dinheiro se você quer economizar muito e aprende várias promoções que rolam nas Casas Bahia ou em vários outros sites como Amazon, Ponto Frio, Shopping, AliExpress em nosso curto alegria que vai estar aqui na descrição do vídeo então entrei no grupo pra testar várias promoções e poder aproveitar cada vez mais continuando aqui então, eu queria falar sobre o cashback que você consegue pagando com um banco por que eu tô falando disso aqui? porque além do cupom desconto, você pode conseguir 50% de cashback pagar metade apenas, 50% do seu dinheiro de volta não pagar apenas metade do valor de um produto só por estar pagando com um banco então isso é como se fosse mais um cupom desconto porque é mais uma promoção que você pode estar aproveitando e pra poder ganhar o cashback é muito simples você vai fazer o cadastro no banco baixar o aplicativo na sua loja de aplicativos do celular criar um Pix comprar pelo AP ou pelo site e tá finalizando a sua compra usando o banco você vai ter cashback em várias categorias que tem as categorias inclusas que é acessórios de inovação, alimentos, áudio, bebê, casa de banho, enfim muitas categorias estão inclusas nessa promoção então fica bem fácil de aproveitar tem aqui também alguns atalhos você já pode estar clicando por exemplo quero já estar aproveitando dessa promoção de 50% de desconto clique em inovação vai estar carregando a página com vários produtos da categoria de inovação que você consegue 50% de cashback em quase todos pra conferir quais produtos que você consegue 50% de cashback só você tá vendo esse selinho que aparece 50% de cashback usando o banco tem aqui a regra da promoção que você pode estar lendo o regulamento pra poder aproveitar o valor do cashback é limitar 250 reais então por exemplo esse produto aqui eu realmente receberia metade do valor de volta pagando com o banco é muita economia porque além de economizar 20 reais por ele já estar com 7% de desconto eu recebo metade do valor dele de volta na minha conta isso é bem legal corre muito pra aproveitar aqui no aplicativo ou no site das Casas Bahia e continuando falando do banco e de forma de pagar bem queria já falar pra vocês do carnê digital que é como você pode parcelar a sua compra sem cartão de crédito muita gente quer fazer compras aqui na Casas Bahia não é acostumado a fazer compras no site que são só nas lojas físicas sempre pergunte aí nos comentários como que você pode estar utilizando o carnê e parcelando suas compras sem cartão de crédito aqui no site das Casas Bahia e é muito simples você vai utilizar o aplicativo do banco também você pode ganhar até 30 reais de volta por carnê então por parcela que você paga você já ganha 30 reais de volta então é simples e digital pra poder aproveitar tem o vídeo que eles explicam tudo aqui pra vocês mas é bem simples é só você estar aproveitando as regras tem o passo a passo pra poder aproveitar e você pode estar ganhando descontos por estar utilizando o carnê do banco fora que você pode estar pagando suas parcelas sem sair de casa pelo próprio aplicativo na palma da sua mão você baixa o aplicativo, acessa o portal e paga os seus carnês sem sair de casa qualquer dúvida tem aqui várias dúvidas já respondidas pra vocês poderem aproveitar e economizar muito então fica aí mais essa dica pra vocês e a passo que eu quero falar é o Casas Bahia Play que é como você consegue promoções pra fazer compras nas Casas Bahia como que funciona? você vai ter benefícios em vários aplicativos de stream tanto de música quanto de filmes e séries pra comprar é muito simples você vai comprar o produto vai instalar o aplicativo e depois da aprovação do pedido você vai receber um código que será utilizado pra você poder aproveitar nos portais que estão disponíveis na promoção os parceiros dos Casas Bahia Play é o HBO Max e o resto como que funciona? se você comprar compras acima de R$500 você vai ter 30 dias de HBO Max de graça ou compras acima de R$300 você ganha 50% de desconto em 3 meses então você economiza muito 3 meses de desconto do HBO Max descendo aqui tem o HBO Max junto com o FIFA 22 então na compra dos produtos FIFA 22 você ganha 30 dias grátis do HBO Max ou aqui também na compra dos produtos FIFA 22 você ganha 50% de desconto em 3 meses de HBO Max você pode escolher qual das promoções você quer utilizando aqui do Casas Bahia Play e também se você vai ter compras acima de R$100 você experimenta por 3 meses o resto premium então fica mais ainda este benefício aqui para vocês poderem escolher e para aproveitar muito simples só estou fazendo compras pelo aplicativo das Casas Bahia agora eu tive essas dicas para vocês vamos lá para cupons de desconto eu vou estar exemplificando por esta página aqui que é a chuva de cupons e para poder utilizar este cupom de desconto ou qualquer outro do site que vai estar na descrição do vídeo tem que clicar pelo link da descrição porque é o link que ativa o cupom de acessos produtos elegíveis para cada cupom de desconto então o link vai ativar o cupom vai te mostrar quais os produtos funcionam para cada cupom de desconto para vocês poderem aproveitar muito não esqueça de clicar no link da descrição do vídeo aqui é muito simples para utilizar o cupom das Casas Bahia é um pouco diferente você precisa escolher qual a porcentagem de cupom que você quer você quer cupom de 20%, 15%, 10% ou 5% então vai aqui no 15% de desconto e vai me mostrar quais os produtos que estão elegíveis para eu utilizar o cupom de desconto de 15% vou escolher aqui essa balança então para estar finalizando o meu pedido vai abrir a página do produto vou poder ver mais fotos descrição do produto fica esse mesmo que eu quero vou clicar aqui em comprar cliquei aqui eu posso estar calculando o meu frete e está falando que eu tenho entrega grátis até 2 dias a partir de 14 dias ou eu posso retirar rápido numa loja de Casas Bahia a partir de 2 horas então posso pegar aqui 2 horas o meu produto em alguma loja e qualquer uma das opções está saindo com frete grátis fora a promoção e o cupom de desconto então vou aqui colocar o cupom mas eu espero que vocês se inscreverem no canal ativerem o like nesse vídeo para quem não sabe achar o que ela fala cupom de desconto, promoção formas de gerir formas de economizar dinheiro mas se você gosta de comprar na internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso inscreve aqui no canal para você não perder nada então aqui colocar o cupom de desconto então é aqui em utiliza o cupom para calcular e o cupom é PEDECUPON PEDECUPON Utilizar cupom adicionado aqui pode ver que ele debitou R$19,48 no meu pedido então fora o frete grátis e fora a promoção que ele já estava eu estou pagando apenas R$110 no meu pedido com o cupom de desconto PEDE1CUPON então é isso espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo